Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, hoje vamos para a Inglaterra. Tem várias coisas da Inglaterra gostosas para comer, várias sobremesas diferentes também, mas que é o país muito frio, então a alimentação é um pouquinho diferente, né? Mas eu fiquei em dúvida entre duas. Tenho... caramba, esqueci o nome agora, eu já vou lembrar que é uma carne com... nossa, tá vindo... sabe quando tá vindo a lembrança da memória afetiva, da coisa? Shepherd Pie, lembrei. Shepherd Pie, que é uma torta de carne com os legumes coberta com uma massa folhada e você faz em ramecãs, em vasilhas pequenas, né? E você quebra com a colher a massa folhada junto com aquela torta. Como eu fiz a Meat Pie, a torta de carne da Austrália, eu resolvi fazer outra coisa muito tradicional nos pubs ingleses, que todo mundo come. Eu quando tive a felicidade de estar lá, ainda na era Betinha, também não deu para viajar ainda esse ano, fui para outro lugar. E eu comi em um dos pubs, a primeira coisa que eu quis fazer lá foi comer esse, que é fish and chips. E eu coloquei aqui de duas maneiras para gente. Normalmente lá, eles servem o filé inteiro, tá? Esse é um filé de tilápia. E eu coloquei aqui também pedacinhos que a gente já gosta de um aperitivinho, né? O brasileiro gosta do aperitivo. É muito gostoso, é muito fácil de fazer, né? A massa tem ingredientes diferentes, é quase um tempurá, mas com coisas diferentes. Nós vamos fazer junto, vamos lá. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou temperar o filé com sal, salzinho e pimenta, tá? Óbvio, né? Vocês já viram fazer alguma coisa que não leve, vou fazer até doce com pimenta já. Mas eu também vou temperar o trigo que eu coloquei aqui na vasilha, tá bom? Vou dar uma jogadinha aqui de pimenta e sal. Esse trigo, aliás, empanado de uma maneira geral, dá uma temperadinha nas farinhas, tanto de trigo quanto de rosca, quando você usar, fica bem mais gostoso. Bom, aqui tá o pulo do gato dessa massa, o fermento, tá? Ela vai dar uma leveza na massa. Tem dois pulos do gato. Ele vai dar uma leveza e ao mesmo tempo, é... vai deixar ela firme. Uma gema de ovo. Deixa eu tapar tudo aqui que eu puder, tudo que eu conseguir. Uma gema de ovo. Outra coisa importante. Cerveja. Gente, eu tinha em casa essa, tá? É que tinha em casa, é que meu marido bebe, porque eu não sou bebedora de cerveja. Tomo, mas não sempre. Você pode usar a cerveja que você quiser. O medidor tá aqui porque é meia xícara de trigo e meia xícara de álcool, de cerveja, ok? Então, ó, peraí, baixa espuma. Você viu que nem servi direito, eu sei. Aqui essa xícara é de um quarto. Eu vou colocar, óbvio, duas, né? Não fugir da escola na época da matemática. Ok. Agora, o que você vai fazer com o resto da cerveja? Esperar o marido chegar pra ele beber. Vamos dar uma misturadela, ó. Tá quase pronto, tá? Eu vou botar o óleo aqui pra esquentar, pra poder fritar. Olha que bonito. Vocês conseguem ver, né? Melhor agora. Eu vou começar a fazer assim. Eu mais perto, me aguento, hein? Me diz aí se você gostou mais desse formato. Eu achei que ficou melhor. E com vasilhas transparentes pra vocês verem melhor, ó. Tá? Mas ela ainda tá... Nossa! Cheiro da cerveja que vem rapidinho. Aqui eu tenho aquela gema. Eu bati uma clara em neve. Olha que bonitinho. Fala sério. Eu não aguento isso. Eu não aguento o tamanho das coisas. Eu fico doidinha nessas louças, gente. Fico doidinha, doidinha, assim. Ó, aí vamos colocar a clara. Toda vez que você coloca a clara, que é pra dar as famosas bolinhas, né? Você não bate. Você une, né? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Esse... Espera aí, tch... Ixi, peraí que sujei o dedo. Nossa, tô me batendo em tudo. Você une, ó. Você não vai fazer tchá, 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 tchá. Não. Você vai dar só uma misturadela leve. Pronto. Vou esquentar o óleo e aí eu vou mostrar a dificuldade que é fazer isso, tá bom? Super difícil. Eu não sei se mais alguém no mundo consegue fazer isso. Sacana pra caramba. O óleo tá quente, ok? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um filézinho de peixe e mergulhar nessa massinha aqui, tá? A gente mergulha, vira dos dois lados. Por isso que eu falei que era uma coisa muito complexa. Por isso que eu fui bem doida. Aí dá uma sacudida, peraí. Essa pinça aqui, às vezes, ela me ajuda, às vezes, ela me atrapalha. Ó, tá vendo como a massinha é durinha? Ela não é aquela coisa aguada, tá? E... Tá nela. Tô fazendo esse aqui primeiro, grandinho. Aí vocês estão se perguntando, cadê a batata? É fichinho de chips, não é? Cadê a batata? Pois é, a batata tá fritando na air fryer. Eu vou fritar a batata, aquelas congeladas mesmo, na air fryer. Eu vou baixar um pouco o meu fogo. Começa no médio, tá bom? Deixa eu pegar uma patatória aqui, porque mão de peixe eu não vou pôr na guarda, não. E aí eu vou fazer o seguinte. Isso. Uma em cima do outro. Uma em cima do outro. Ah, mas eu tô cheio demais agora. Ele tem que estar no médio, do médio pra baixo. Por quê? Porque eu preciso cozinhar o peixe, né? Eu não posso só dourar, né? O óleo não pode estar muito quente, porque na hora que dourar é que você cozinhou o peixe. Por isso o peixe, que o peixe é uma boa, né? Você vê, rapidinho. Melhorou isso aqui. A temperatura que eu baixei já melhorou. Eita, não tem espaço. Pera lá que não tem espaço, eu vou arrumar espaço pra ele já já. Aqui. Ai, que bonito. Ai, que massa bonita. Deixa eu virar esse outro aqui. Então ele tá lá, não tinha espaço pra eu virar ele. Pronto. Agora eu vou colocar os pequenininhos, pra vocês verem também, tá bom? Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vou colocar os pequenininhos, tá? Um por um já tá tudo besuntadinho. Sabe o que parece isso aqui? Massinha de bolinho de chuva, versão salgada. Versão peixe. Eu comprei, eu não... Vocês sabem que eu tô morando ali Belo Horizonte. Então, aqui não tem mar, não sei se vocês sabem disso. Então é muito difícil ter peixe fresco pra mim aqui. Tá me fazendo muita falta. Eu comprei congelado mesmo. Filete de lábia congelado. De uma marca muito boa aí, né? Sustentável. Deixa eu ver, não. Já deu. Vou colocar os outros aqui. Eu vou deixar pegar... É isso, gente. É isso. Bom, agora vamos para a degustação. Depois de deixar os peixinhos secarem no papel toalha. Aqui tem os pequenininhos, aqui tá o grande. Eu fiz um molhinho, um aioli. Desculpa. Vamos voltar. A maionese é uma maionese aioli. É da Real Mas, tá? Você encontra no mercado. Essa é minha, não vai fazer. Cansei de fazer. Agora algumas coisas eu faço dentro da minha vida, tá ok? Aí eu coloquei aqui alcaparras, bem batidinha. E picles de pepino, bem batidinho. Só o pepino, tá? Só o picles de pepino. Se você não tiver nenhum, nem outro, tiver azeitona verde, salsinha, faz assim. É uma coisa para dar uma pegadinha melhor no peixe, tá bom? Deixa eu agora fazer a degustação, um minutinho só. Vocês vão ouvir um barulhinho familiar aí para muitas pessoas, né? Porque já que é para ir, vamos, né? Não é? Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Né? Hum! 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 Ok. Vamos lá. Vai ser técnico. Maravilhoso. Ah, tem limãozinho também, se você quer esse primeiro peixe, né? Eu já pus aqui, então, um piso de peixe. Aliás, uma dica para quando você for fazer isso fora de casa e tiver sol, ao invés de espremer o limão no peixe, espremer a maionese, tá? Então fica a hashtag, fica a dica, para não ficar cheio de mancha na pele que nem a pessoa aqui, tá bom? Essa combinação peixe e batata é perfeita. Perfeita, deliciosa, essa massinha super macia, saborosa, o peixe está bem buzido. A combinação com a cerveja, a harmonização com a cerveja é o seguinte, eu estou tomando uma pilsner, né? É uma cerveja muito leve, muito brasileira, por causa do nosso verão, do nosso clima, para lá. Lá, eu tomei uma outra cerveja, né? Tomei a chupa, uma lágrima, se eu não me engano. Eu achei perfeita, né? Lá, frio, o ambiente é diferente, né? Você quando está de férias, tudo é bom também, né? Mas, assim, eu não gostei muito com a pilsner, talvez agora, nós temos tantas cervejas artesanais aí, uma com uma pegadinha um pouquinho maior, eu acho que vai ficar mais gostoso, porque aqui tem gordura, tem a gordura da maionese, que estava junto na minha boca, também não posso esquecer, né? Tem o ácido do limão, então talvez uma com uma pegadinha um pouquinho maior, fica legal. É isso aí, passamos pela Inglaterra, com comida e drink, e vamos seguir aí os países da Copa, vamos ver até onde esse tour gastronômico pela Copa vai nos levar, né? Grande beijo, até a próxima!